Olá, vagináticos! Estava com saudade, né? A pessoa demorou de aparecer com um novo cabelo, com um novo visual Mas hoje vamos de resenha de produtos que eu sei que é que a maioria aqui gosta e fica me cobrando Lili, cadê os vídeos de cabelo? Então hoje eu trago pra vocês, tá? Pra quem tem um cabelo ressecado e não sabe o que fazer Hoje eu trago dois lançamentos topper da Soft Hair, tá? Que eu estou apaixonada por essa manteiguinha No dia que eu fiz meu Big Shopping, eu fiz essa nutrição nos meus fios E, gente, o meu cabelo que estava ressecado ficou divino Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo e vem comigo A manteiga de banana e mel da Soft Hair, ela proporciona naturalidade dos fios Previne pontas duplas, quebra e, além disso, proporciona um alinhamento incrível A banana é rica em vitaminas do complexo B, ferro e zinco E o mel é um uniquitante natural que age aumentando a retenção de água nos fios Mantendo mais hidratados e leves Já a baba de quiabo da Soft Hair é rica em vitaminas E e K Tá? Rico em nutrientes e vitaminas do complexo B Sendo muito eficaz na hidratação dos fios E age na previsão aí do combate dos danos causados por chapinha e secador Ideal para fazer misturinhas caseiras Que a gente gosta Essa baba de quiabo da Soft Hair Bom, meninas, eu coloquei na vasilha Duas colheres de creme, tá? A quantidade para o meu cabelo E duas colheres da baba de quiabo Essa hidratação é sensacional Na verdade eu coloquei três E misturei tudo muito bem Até ficar uma mistura bem homogênea Bem cremosa Para que aí a gente venha passar no cabelo Lavei meu cabelo com shampoo E tirei todo o excesso de água da toalha E passei mecha por mecha E luvando os fios Música Música Bom, meus gatinhos e gatinhas Vocês viram aí que eu fiz aquela misturinha básica, tá? Com a Soft Hair, baba de quiabo E a manteiguinha, banana e mel E o que eu achei Gente, o cabelo ficou um espetáculo de hidratado Gente, maravilhosamente Então, nessa minha fase Que está este cabelo assim Que eu estou podendo descobrir O meu lado pai, o meu lado mãe Porque meu cabelo está neste nível Um lado está do pai Que o meu pai tinha o cabelo todo cacheado E o lado da mãe, né? Tá neste nível E esses dois produtinhos estão me salvando Além desses dois Eu tenho babosa com oliva E a baba de babosa, tá? Mas essa baba de quiabo aqui, gente Me surpreendeu Então, para vocês que não querem ter um trabalho De estar tirando a baba do quiabo Para poder fazer hidratações caseiras Gente, cai matando na Soft Hair Essa aqui Essa aqui Baba de quiabo Soft Hair Um vidrinho desse Com 220 ml Custa mais ou menos De 14 a 18 reais Não é nem tão caro assim, né? E o de manteiga Com banana e mel Eu paguei, se eu não me engano Eu acho que foi uns 15 reais, tá? A máscara É super cheirosa Parece realmente uma manteiguinha Eu vou tentar pegar um pouquinho para vocês Ó Parece realmente Obrigada, Fustreca Uma manteiga, tá vendo? Para quem tem cabelo olhoso, gente Evita passar na raiz Passar só no comprimento Que dá super certo, tá? É liberada para todos os tipos de cabelo Com química, sem química Cacheado, enrolado, crespo Pode usar e ficar à vontade Tá bom? A manteiga, banana e mel Da Soft Hair É um clima de tratamento intensivo Etapa de hidratação Do comograma Então, lá entra na etapa de hidratação Ah, deixa eu dar uma dica A vocês Que eu aprendi no curso Toda vez que você aquece Uma hidratação Ela vira uma nutrição Tá? Então, quando vocês forem fazer aí A sua nutrição Evita de aquecê-la Como assim, maluca? De aquecê-la Não coloca a touca térmica Certo? Porque toda vez que você aquece Em uma hidratação Ela vira uma nutrição Tá? É... Ela diz aqui que ela Reduz o frizz E o alinhamento instantâneo É... Rico em vitamina B6 C e E Fripol PH 4,0 Tá? A única coisa que eu fio com medo Assim, realmente Dessa remanteiga É só esse Flasquinho aqui Porque é de vidro Só isso Mas o resto, meu amor Se joga Creme de tratamento Ação instantânea Para cabelos hidratados E macios O creme de manteiga De banana e mel Soft hair É ideal Para a etapa De hidratação Do seu comograma capilar Juntos Eles ajudam A proteger E... A proteger A elasticidade natural Do fio Prevendo pontas duplas E quebra Além de proporcionar Um alinhamento incrível Mantendo os cabelos Sem frizz A banana É rica em vitamina Do complexo B Ferro e Zinco Que Proporciona Mais saúde Aos fios O mel É um uniquitante natural Que age Aumentando A retenção de água No fio Mantendo a Mantendo mais hidratado Leve E com brilho Tá? Gente Ela fala aqui Que era Para todos os tipos De cabelo Tá bom? E... Modo de usar Você vai lavar O seu cabelo Com shampoo Vai passar A misturinha Você pode usar Ela sozinha Ou pode usar Misturadinha Como eu fiz Tá? Com a baba de quiabo E deixa de O seu cabelo De 5 a 10 minutinhos Enxágua Condiciona E finaliza Como desejar Tá? Eu enxaguei O cabelo Deixei o cabelo Secar um pouquinho Passei um pouquinho De creme De pentear Nos meus fios Certo? E vim amassando O cabelo Aí dá Esse aspecto Aqui O caso É você se acostumar A mostrar O cabelo Depois de uma hidratação Que tá muito difícil Então meu cabelo Tá assim Ele tá assim Com esse aspecto Molhado Porque a hidratação Que eu tô usando Deixa A hidratação não O creme de pentear Que eu tô usando Deixa com esse aspecto De cabelo Molhado Tá? Mas de antemão O que eu que senti Deu brilho Bastante nos fios E isso eu gostei Tá? Deixou meus fios Mais maleável Aí E hidratou Bastante Porque eu estava Com meu cabelo Bastante ressecado Tá? Depois que eu cortei Aquelas pontas mortas Foi que eu percebi Como é que estava Minha raiz Né? O comprimento Que estava sem ene A parte que estava sem ene Estava bem ressecada A baba de quiabo Da Soft Hair É para hidratação Bilo intenso Perfeita Para misturinhas Eu não usei ela ainda Sozinha Mas Ela é pra ser usada Como misturinhas Tá? Você fazer sua hidratação E colocar duas colheres Da baba Como vocês viram aí No começo do vídeo Como eu fiz Tá bom? Ela vai falar aqui Que a baba de quiabo Soft Hair Foi desenvolvida Mantendo as principais Caracteristas Do quiabo Que é Muito rico Em minerais E principalmente Vitamina E E K E vitaminas Do complexo B Sendo muito eficaz Na hidratação Intensa dos fios Além disso A baba natural Do quiabo Possui Alto teor De fibras Mucilaz 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 Nossa Ah Pfff Mucilaz Mucilaginosas Agindo na prevenção E combate A danos causados Por chapinhos Secador Bebeliz E outras E outros Agir prevenindo Combatendo Os danos causados Pontas duplas E promovendo Mais aderação Brilho E maciez Tá Como eu falei Eu não usei A baba de quiabo Sozinha Eu usei Com misturinha E dá super certo Eu vou tentar Abrir aqui Porque tá difícil Vou tentar pegar Sem derrubar Vou pegar aqui O da tampa E ela É como se fosse Aquela consistência Realmente Da baba do quiabo Ó Tá vendo Gente É super cheirosa Super cheirosa Super recomendo Então Essa aqui É a minha diquinha Pra vocês Da semana Manteiga Banana e mel Da Soft Hair E baba de quiabo Da Soft Hair Tá Espero que tenham gostado De mais um vídeo Essa dica aqui Gente É maravilhosa Eu super amei E aproveito Os meus cabelos Agradece Espero ajudar De mais um vídeo Se gostou Se inscreve no canal Dê like aqui Tá Eu prometo Que eu vou trazer Mais vídeo de cabelo Porque minha vida Tá corrida E eu tenho que fazer Uma organizada Nessa brincadeira Tá Então é isso Meus amores Mais um vídeo Pra vocês Tá Ativa o sininho Não esquece De ativar o sininho Pra que você receba Notificações E até o próximo vídeo Beijo Um beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau